Olá, nesse vídeo vamos mostrar para vocês como que é feita a instalação de um MySQL dentro de um container docker. Para isso, a gente precisa iniciar um serviço, um servidor com o docker já instalado e pegar o repositório no docker hub, a linha que faz a instalação. A gente vem aqui, copia e cola. A partir daí, ele irá baixar dos repositórios do docker a imagem do MySQL. Esse processo é rápido. Baixamos a imagem para verificar se tudo está baixado. A gente vem com o comando que vai mostrar as imagens baixadas. Após feito isso, a gente inicia o container. Então, a gente pega um comando simples. Nesse comando, a gente precisa passar a senha do MySQL para estar executando e pronto. A gente vem aqui e dá um docker ps, vai mostrar ele executando. É bem simples, está instalado. Também a gente tem a opção de você instalar o container diretamente da plataforma. E isso é possível de duas formas. Na criação do ambiente, você pode diretamente baixar a imagem do docker hub. Então, você pode vir aqui e pesquisar MySQL. Ele já vai criar um ambiente com o MySQL instalado. E também, diretamente do painel, você consegue aqui criar o banco de dados já otimizado e configurado pela Virtuoso. Você é onde consegue ter a escalabilidade e tudo mais. É bem simples. Obrigado.